Ei, tenho um coio de dois meninos, classe média baixa, vivo num T2 junto do quadro, classe média baixa, como o resto de um dia ontem, classe média baixa, são os luxos de uma classe média baixa, com Ricardo Couto e Fábio Pascoal. Top, 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 top. Olá malta, bem-vindos a mais um episódio de classe média baixa. Hoje não estamos com orelhinhas da Páscoa, mas podíamos estar. Porque... Porquê? Porque a Páscoa foi ontem. Ah, pois é, este episódio sai na segunda-feira de Páscoa. Que ainda é Páscoa. Ainda, sim. Porque a Páscoa tem uma cena fixe, né, que é mais amiga do que outras datas. Para caso, um dia podíamos fazer até um top de feriados. Podíamos fazer um top de feriados. Ou uma ficha de avaliação de feriados. Ou uma ficha de avaliação, exatamente. Porquê? Porque o Natal é feriado e a 25 é 25. Mas a Páscoa não é. A Páscoa tu tens que contar. E é sempre, a cada santo para o domingo, nós só que não queremos estar a dar trabalho a ninguém. Mas pronto, também dámos uma sexta-feira antes e ou uma segunda-feira depois. Portanto, é fixe isso. A Páscoa é porreira nesse aspecto. Porque há underrated a Páscoa. Sim, há sítios dentro de Portugal em que a Páscoa é muito forte. Até comparável ao Natal, não é? Sim. Aquele regresso à terra, não é? Eu acho que é mais tradicional, se calhar, não é? Sim, sim. A Páscoa. Porque o Natal está um bocado quitado, não é? Claro, claro. Porque a cena das compras. A cena das decorações. O comercialismo e tal do Natal. O consumismo, o grande capital. Pois, ó, Fábio Marques. Olha, referência para quem só tem Pantra. Patreon. Marques, senta no meu Marques Pau. Ah, sim, 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 sim. Senta na minha Che Guevara. Isto foi uma referência para quem tem Patreon e viu o segmento que nós fizemos sobre funk brasileiro que aborda o comunismo também. Entre outras matérias. Entre muitas outras matérias. Pokémon, por exemplo. Subscrevam e vejam. Mas pronto. Aproveitando um bocadinho que foi Páscoa, acho que era importante nós fazermos uma reflexão sobre algumas das tradições em Portugal. Na verdade, ó Fábio, as tradições mais estranhas em Portugal. Muito fixe. E olha que há bastantes. Há bastantes. E o pressuposto disto é, eu fiz uma recolha de algumas francês, de algumas tradições que acontecem em Portugal. Umas nós já participámos, aliás, acho que a primeira e a última nós participámos nela. Ok. Já as outras são um bocado mais locais. Mas vale a pena nós investigarmos. Ok. E olhar para ela. Só que o pressuposto aqui também é, nós temos que fazer um exercício analítico. Isto quer dizer, pá, temos que ver como quem está de fora, né? Porque há, às vezes, isto é o mal da tradição, por assim dizer. É que estás tão dentro da tradição, quer dizer, toda essa te faz. Sim, é verdade. Convém dar um passo atrás e perceber quão absurda algumas das tradições são. Eu vou dar um exemplo. Eu estou a ver com a minha namorada a série The Crown. Ok. E toda a ideia de monarquia constitucional inglesa é assente na ideia de tradição. Então, todos os episódios daquela série, toda a atenção da série, são ofensas à tradição. Que no mundo normal, republicano como o nosso, não é sequer um problema. Tipo, ó meu Deus, o melhor amigo do rei vai-se divorciar. Isto vai ser uma crise para nós. Tipo, imagina, se tu te divorciares, ó Fábio, é chato, eu vou estar lá com um amigo, mas assim, não é um problema da minha vida, percebes? Não é uma ameaça ao país. O país não cai se o primeiro-ministro for divorciado. E acho que já tivemos, acho que, por exemplo, o Pedro Passos Coelho teve duas mulheres. E uma foi das doces. Imagina. É uma coisa que é possível em democracia, que não é possível na monarquia. O rei ser casado com uma popstar. Isso é tipo, o William. Normalmente é o contrário. Eles casam com uma mulher que depois torna-se uma popstar. O caso daquele, aliás, do Harry, não do William, que eu ia dizer, casou com aquela atriz. Ela era um bocadinho, um bocadinho mulata. Tipo, meu Deus, Jesus. Ei, Jesus. Um caso polémico. Mas pronto, vamos então às tradições mais estranhas em Portugal. E vamos começar por aquela que se exige na Pássua, que é o compasso. O compasso. Aquele instrumento de desenhar circunferências, digamos, TPVT. Não, mas isso seria uma coisa muito mais interessante. É interessante que tu fales no compasso, porque o compasso é símbolo da matemática e também da maçonaria. É um instrumento que tem multifacetado. Mas está muito para cima, não é? Multifacetado. Mas não acontece isso, Fábio. Não é o que acontece no compasso, Pascal. Antes fosse, não é? Antes fosse, Fábio. Porque eu fiz uma proposta para nós analisarmos o compasso, que é irmos passo a passo no compasso e percebermos... Vai entrar aí o compasso. Oh, pá, quem me dera, quem me dera. Só que por acaso não queria muito. Não, pá, aqui em Gondomar é o domingo. Ah. Porque lá está. Dentro... Ok, eu conto cá nos passos depois a minha vivência do compasso. Mas vou analisar a tradição em si, os passos que acontecem na tradição e tu vês, nenhum deles faz sentido. Nenhum deles faz sentido. Primeiro passo. Pões flores à porta. É assim que tu assinalas que queres o compasso em tua casa. Pões flores à porta. É. Mas não é, tipo, um raios bonito. É, atiras flores para o chão. E pá, imagina que tu até nem queres receber o compasso, mas há alguém, uma florista que tem um acidente aberto à tua casa e desvia a carrinha, a carrinha vira com as flores todas e ficas com um montão de flores à porta da tua casa. Naquele dia vão ser só compassos. Tal como tu, temos uma paixão que não é desmesurada, mas por prancos. Aquelas coisas de prancos. Sim, são engraçados alguns. Se você olha o problema dos apanhados, como assim em Portugal, é, ou são demasiados extremos, do género, vamos raptar o teu filho, e isso é um bocão, calma, calma no graciano. Ou então, são importados, são coisas genéricas. Queres melhor prank do que na Páscoa pôs flores à porta de um gajo que não quer o compasso se vai lá o compasso tocar-lhe? É muito engraçado. Não é mó que não dá prank. Mas, tipo, imagina o que é, tu sinalizares outra coisa qualquer para a tua vida desta forma. Sim, 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 sim. Do jantar. Oh, Ricardo, queres ir lá a jantar? E eu nunca fui à tua casa e dizes. Oh, Ricardo, eu moro ali à beira da zona industrial de São Jorge da Moronhanha. Até agora, se referência... Pá, Rafael, mas diz-me o número da porta. Não tens nada a enganar, Ricardo. Tenho umas flores à porta. Eu acho que lá está. É uma tradição que... Esta necessidade das flores à porta é da altura medieval, não é? Mas manteves-se. Mas manteves-se. Ou seja, tipo, agora devia haver uma app que tu dizias, quero receber o compasso. Ai, compasso. Compasso seats, ou assim. Uber compasso. E, tipo, iam à tua casa, tipo, pelo GPS, não é? Uber compasso era incrível. Uber compasso. Chegar o gajo da moto, abrir aquela mão e sacar lá os jantar. Era muito bom. Mas como é que se procede, por exemplo, num prédio? Eu e tu vivemos no mesmo prédio. Eu vivo no segundo esquerdo e quero o compasso. Tu vives no terceiro direito e não queres o compasso. E porque és um ateu de merda. Eu, neste caso, tu é que és o ateu de merda, porque eu quero o compasso. Como é que eu o ponho? Quer dizer, eu posso pôr à porta do prédio? Não. Eu não posso assinalar quem é na porta do prédio. Não, porque estás a dizer que toda a gente do prédio, isso não faz sentido. Temos de ter uma reunião de condomínio onde eu trago esse assunto. E depois não vais estar a pôr flores dentro do prédio, tipo, a sujar aquilo tudo. Não está preparado para a vida moderna. E depois é assim, as pessoas que vão num compasso têm que ir no elevador. Tipo, seis pessoas no elevador. É absurdo. E uma cruz, não é? É absurdo. Além de que hoje em dia as pessoas trabalham por turnos em torno, pode só tocar um sino. E entram todas no elevador e, tipo, começam a apitar aquilo demasiado peso. Tem que sair, tem que entrar um menino. Tipo, é absurdo. Toca aí para a escada. Não faz sentido. Mas lá está. Pões flores à porta, sinalizaste que queres que o compasso entre. Pá, vem um grupo de pessoas que esteve na rua a andar, em grupo, a tocar um sino. Isso é estranhíssimo hoje em dia. Porque, imagina, porquê é que tu tens de estar na rua a tocar um sino? Não sei. Eu digo assim. Olha, eu quero o compasso. Tu vais lá e meias compasso. Não faz sentido. Não, não faz sentido. Terceiro passo. Esse grupo de pessoas entra-te pela casa. E deixa-me posicionar isto. Um grupo de estranhos entra-te na casa. Normalmente as pessoas preservam o seu espaço. Que é tipo, não quero estar ninguém em casa. Ou bem para aqui chateados. Arrumam tudo. E de repente há um dia por ano em que deixam cinco ou seis pessoas que não conhecem de lado nenhum. Entrarem em casa. Arrumam a casa. Abrem tipo um espaço da casa para as receberem. Opa, isto é uma coisa que eu não consigo compreender. Porque eu quando era miúdo, eu recebia o compasso em casa da minha avó. Íamos todos comer a casa da minha avó e o compasso ia lá. Havia sempre uma discussão irritante. Todos os anos irritante. Que era o meu pai e o meu tia pegarem-se sobre o percurso do compasso. E a discussão era sempre esta. E este ano bem por cima. Olha que não. Por cima veio o ano passado. Que é um ano por cima e um ano por baixo. Está bem, mas o ano passado veio por baixo. E era todos os anos. Que é uma coisa mesmo fácil de discernir. E é todos isto. E de repente nós recebíamos numa sala que a minha avó não nos permitia andar lá. Claro. Daquelas fechadas. E recebíamos um grupo de pessoas que eu não conhecia. e que estávamos mesmo solente. Estavas em tua casa constrangido. Que é dos poucos sítios do mundo onde tu não queres estar constrangido é na tua própria casa. E estabas tipo, olhar assim para baixo. Mas a experiência de ir num compasso também deve ser muito bizarra. Era um puto. Às vezes era um puto. Era um puto. Tipo, vais entrar na casa de dezenas de pessoas nesse dia. Ver as casas por dentro. Isso é interessante, não é? Isso é engraçado. Tipo, ver as pessoas a fazer alguma cerimónia. Olha, mas isso para casa deve ser... Comer e beber de boro. Eu nunca pensei nisso. A parte fixe deve ser... Tipo, olha a casa do Fábio. Porque algumas dessas pessoas são arrastadas. Ah, não bem... Precisamos de uma comitiva para ir de seis pessoas. Só que há uns dois. E quantos dos miúdos normalmente é que são arrastados? Porque são na catequese e dizem que tem... Olha, queres ver? Não sei o quê. Eu, se fosse... Eu roubava. Tentava roubar qualquer coisa nas casas. Gandacena. Gandacena para roubar. Certamente não foram os de compasso. Porque eles são senhores de Deus. Aposto que há essa história. Tipo, o gajo do compasso roubou... Ou pelo menos essa desconfiança. Claro que sim. E depois é assim. Esse grupo de pessoas entra-te em casa com um pedaço de porcelana para tu dares um beijo. Essa é a parte. As outras todas são mais, mas essa é a mesma. Higienicamente é horrível. É isso. É horrível. Tipo, estás a beijar uma coisa que... Tipo, a melhor cena no compasso é que estás a primeira casa ao lado da igreja. Exato. Que és o primeiro gajo a beijar aquilo. Mas, tipo... Se tu morares num percurso um bocado mais longe, podes beijar uma coisa que, na última hora ou duas, 300 ou 400 pessoas beijaram. Isso é, tipo, higienicamente horrível. Não é recomendável. E depois também... Oh, Ricardo, o problema é que está implícito que tem algum poder mágico que tu beijares aquele objeto porcelano. E não... Acho que não está. É primitivo, primitivo. Imagina que isto acontece. No dia do compasso não está lá a figura de Jesus para sair. Achas que o compasso é cancelado? Ou achas que eles vão, por exemplo, aos chineses comprar uma figura para dizer assim... O compasso tem que continuar. O compasso tem que se manter. É a tradição. Oh, Ricardo, sabes o que é que ia acontecer? Iam mandar um gajo que não é o mais inteligente e ele ia trazer uma figura que nem era Jesus. Era só, tipo, uma figura porcelana genérica. E ninguém ia reparar. Mas isso subtrai todo o poder mágico suposto, não é? Tipo, se é indiferente qual é a figura, não é? Não há poder mágico nenhum. É só crença. Trazer um Buda. Sim. Porque, eu não sei se tu sabes, mas a premissa do compasso é abençoar a casa. Casa no sentido físico e no sentido familiar. Que é, entram na tua casa para tu beijar Jesus porque Jesus, assim, abençoa a tua casa. Porque elas estão tão caras. Meu Deus. Estão abençoadas. Oh pá, é tudo muito bizarro. É estranho, é estranho. É tudo muito bizarro. E para acabar, a pior coisa disso é que, tipo, são pessoas a andar na rua a fazer barulho, sujas a casa porque depois tens de limpar as flores que puseste à porta, entram-te um conjunto estranho e tens de lhes dar dinheiro. Tens de lhes dar dinheiro. Tipo, os gays entraram em tua casa. Tu abriste a tua casa para receber uma pessoa. Alguns, como tu disseste, põem lá comida para lhes dar. Comida, é. Portanto, dás-lhes comida, dás-lhes abrigo e pagas-lhes. Isto é o melhor serviço de sempre. Isto é o melhor serviço de sempre. Não se não estás a pagar para ter acesso a beijar uma ceninha de porcelana. E a tal coisa que tu dizes da magia é que é que se vê que é a mesma grande da tanga. Porque, é assim, oh pá, Deus vai abençoar a minha casa, mas se lhe devem ter-os. Então, aí é que ele abençoou. Aí é que ele vai mesmo abençoar. Portanto, oh pá, acho que concordas comigo, Fábio, esta primeira tradição, o compasso, é estranho. Fui. Tipo, faz sentido nenhum. Pronto, mas mesmo dentro da temática religiosa, há várias tradições estranhas em Portugal. E eu convidava-te agora a visitarmos algumas. A procissão da Senhora da Pena, em Moçós, Vila Real. Pronto, tens aqui uma pequena apresentação. É isto, Fábio. São andores. Ah, já sei. Com 20 metros, em que são precisas 70, 80 pessoas para levantar isto. E a premissa é esta. Nós temos andores muito grandes. É uma procissão de andores mesmo muito grandes. É uma cena fácil levar ao extremo, não é? Mas é tais coisas que... Tu pensas que as tradições religiosas têm uma certa moralidade e uma certa boa intencionalidade. Só que depois, às vezes, resume-se a um maior, um mais brilhante, um grande, forte. Estás a ver? É uma coisa primitiva de somos melhores que os outros por isso, somos maiores. Os nossos andores são mais altos que os andores deles. Ah pá, e eu trouxe algumas imagens, fiz esse esforço para recolher algumas imagens desta tradição. Isto é o que é a tradição da Senhora da Pena. É isto, Fábio. Isto é o grande momento. São um conjunto de homens de uma idade... A fazer o agachamento. A fazer o agachamento. E reparem na cara de sofrimento das pessoas. Olha, é isto a tradição. E vão, tipo, as pessoas atrás de andores mesmo muito grandes. São bonitos, não vou dizer que não. São bonitos. São bonitos. Notam-se que têm ali algum trabalho. Mas eu quero também... Olha para esta imagem. São pessoas em sofrimento, a empurrar uma coisa muito, muito, muito grande e pesada. Que esta pesada de toneladas... Pá, tem este efeito. Tudo para este momento, não é? Em que tu vês aqui a cena do Andor, tipo, em grande. É para isto. Mas isto não deixa de ser, ó Fábio, uma grande festa. Epá, vamos jogar uma coisa muito grande, muito grande. É isto. É fácil de ficar fora de mão, não é? Tipo, começar alguém... É? Este é que é um Andor alto. E tu vem, tipo, uma multinacional e faz um Andor com 500 metros. É isto que nós vamos ver hoje. Vamos ver o quão é possível isto se fugir fora de mão. Porque o que é que acontece quando estás a lidar com uma coisa muito grande, que pesa toneladas, Fábio, e que está numa multidão? Pai, que é por cima de uma casa. Repara ali. Setembro. Isto é em setembro. A possibilidade de estar vento em setembro não é muito baixa. Porque setembro é a transição para o outono, fim de verão, é quando começa já o tempo a arrefecer, àqueles dias já dá algum vento. Portanto, estas coisas podem acontecer. E é por isso que tu tens notícias tipo esta. Queda de um Andor provoca uma morte em Vila Real. Óbvio. O acidente aconteceu nas festas da Senhora da Pena, conhecida por ter um dos maiores Andores do país. E esta frase vai ser mais importante no futuro. Mas tive a ver a notícia, tive a investigar sobre este assunto e tu vês aqui coisas que parecem idade média. Só que isto acontece, isto foi para em 2015. O vento terá tombado um dos Andores da procissão, o segundo maior, esta especificação, tipo não foi o maior, também não foi, pelo maior. Se o maior matava duas. A seguir ao da Senhora da Pena, que é o maior, a maior atração deste Romário. De repente estamos a falar sobre uma morte, mas fazemos um à parte para dizer, mas há Andores ainda maiores do que aquele. Duas pessoas, uma delas também atingida pelo Andor, ficaram com ferimentos religiosos. Epá, este tipo de tradições são perigosas. Epá, e acho que nós já estávamos numa altura, que é 2024, pensar tipo, opá, isto é muito giro e tal, mas se calhar é perigoso para as pessoas. É que o compasso, em princípio, ninguém morre, não é? Também pode... Pode acontecer, andar muito a pé, andar muito a pé, ou uma coisa do género. Ou também as infecções da cruz, se calhar morre mais gente na prazo. Com herpes. Mas repara, isto era tudo evitável. A morte desta pessoa era evitável. E era evitável tudo o que se passou a seguir, que foi, homem julgado por homicídio por negligência devido à queda de Andor em Vila Real. Porque depois há uma disputa... Acho que um bocado de chunga pôr isso tudo nas costas de um gajo, não é? Epá, e atenção, era, o gajo era o responsável daquele ano, e ele diz que só estava responsável por ornamentação, que não era ele que estava responsável por transporte, e culpa as pessoas do transporte por este crime. E de repente está tudo em tribunal. Sim. E depois é, há uma pessoa que é ergoída por queda de Andor em Vila Real e nega responsabilidades. E depois é atribuída a pena suspensa ao senhor que foi condenado. E de repente, tipo, temos o tribunal com estas disputas a arrastar-se no tempo. É um caso... Entupir os tribunais. Epá, mas eu acho que isto é uma procissão religiosa e isto deve ser resolvido religiosamente. De capitação. Na igreja. De capitação. Não, mas pelo padre, não é pelos tribunais, não vamos dizer isto. Tribunal religioso. Só que depois isto, estas tradições têm este problema, é que depois empatam a vida dos outros, não é? Tipo, tu tens uma coisa em tribunal para resolver e não dá porque está um senhor que está a ser ergoído por homicídio, por negligência, por ter caído a um Andor. Era evitável. Era muito evitável. Mas agora, destacar só uma coisa. Disse ali que era dos maiores Andores do país. Ok. O que quer dizer que não era o maior Andor do país. E eu descobri outra coisa que não parece nada religiosa. Podia ser uma tradição portuguesa, que é, há uma disputa sobre quem é que tem o maior Andor em Portugal. Claro que há, claro que há. E é Lousada que diz ter o maior Andor do mundo. É tipo, esta competição, que tem por cima é uma coisa religiosa, tipo, porquê que está a acontecer? Só que este está, Fábio, registado no Guinness como o maior Andor do mundo. Este é que é mesmo o maior Andor do mundo. Atenção. E há uma disputa entre Lousada e uma aldeia de Vila Real sobre quem é que tem o maior Andor do mundo. E, tipo, não me parece nada religioso essa ideia. Agora, qual é que é a certeza que eu tenho, Fábio? Tenho a certeza absoluta que são Andores muito grandes. São todos muito grandes, demasiado grandes até. E qual é que é a única coisa que une estas duas pessoas? É que dá merda também, dá merda. E tenho aqui um vídeo para te mostrar, Fábio. Não morreu ninguém neste, Fábio, mas vamos ver um Andor muito grande a cair quase em cima de uma multidão, Fábio. Está todo torto. Está prestes. Está prestes. E as pessoas estão todas a filmar. Não, porquê não lá está. São ruas a descer. Tipo, que é em Portugal, não falta apanamento urbano. Olha a tragédia que se podia ter posto aqui. É uma questão de sentimos. Mas, olha, as pessoas estão muito calmas. Pá, tu começas a ouvir agora. Olha, olha, os berros. Está quase... Isto só fez ser em Portugal. Isto é por centímetros. Foi por centímetros. Porque não morre ali quatro ou cinco pessoas. É tipo, isto está a acontecer em Portugal, em agosto ou em setembro. Tipo, é evitável. É evitável. E eu mostro estas fotografias e não posso dizer que não estamos no México rural. Ou na Roménia rural. Não consegues, não é? Pá, Fábio. Pá, olha, Riquero. Não sei. Por um lado, eu quero que hajas um ano de dois ainda maiores. Porque isto pode ser levado ao extremo. Porque depois a competição é levada ao extremo. Eles têm 24 e é o maior número do mundo. Então vamos fazer de 25 e chamar o Guinness. E depois... Pá, já falamos sobre a obsessão portuguesa pelo Guinness. Estás a pagar com dinheiro da Câmara dois gajos do Guinness para ir lá certificar que o Andor é muito grande. E se andou, vai cair em cima de alguém. A Câmara vai ter que pagar uma indemnização. Isto é tudo evitável. O Andor que matou mais pessoas. Record do Guinness. Matou seis pessoas. Seis pessoas em Portugal. Mas isto é absurdo. Vamos para outra tradição, Fábio. Esta na Póvoa do Barzinho que é o pau encebado da Póvoa do Barzinho. Olha, desconhecia. O nome é fantástico para trocadilhos. O nome é muito fixe. Podia ser um filme porno. Pó encebado. Pó encebado. Agora, uma coisa muito engraçada. É daqueles nomes também que te diz tudo o que tu precisas de saber. Porque é um pau com cebo. Pá, e eu não sei se isso é tudo o que eu preciso saber. Acho que é. É tão simples como isto. É um pau. Ok. Um pau muito grande, Fábio. Muito grande. Como o Andor. Não é tão grande, mas o Andor. Ok. E eles passam. Isto foi uma tradição criada por um pai que obrigava os filhos a fazer isto. Que era, passavam três dias a pôr óleo queimado e depois cebo por cima. No pau. No pau. Um pau muito grande. Pai, de cinco ou seis metros. E exputavam um pau no meio da praça. Ok. E punham um prémio lá em cima. Ah. As pessoas tinham que subir. Sim, Larião. Isto é tipo a versão low cost daquela cena do rei Artur, que é quem consegue tirar a espada fica com ela. Quem consegue subir acima do pau. Mas isto é diferente do Ninja Warrior. Isto é o Ninja Warrior da Pauva do Barzinho. É melhor. É o Ninja Warrior da Pauva do Barzinho. Pai, Fábio, só temos... Vamos ver. O Ninja Warrior em Portugal tinha que ter um pau encebado. Mas isso era tornar português um Ninja Warrior. Sim. E era um Ninja português. Já era mais fixe. Depois era subir o Andor. Mas isto passa-se todos os anos. E o facto de nós não conhecermos isto... Eu não conheci. E acho que fazemos também este trabalho de divulgação etnográfica. Isto acontece. O que é tipo? As pessoas tentam arranjar estratégias, mas tipo levar uma corda a atacar-se ao pau para não andar-se a para escorregar. Que é para chegar lá em cima e ganhar o grande prémio. Qual é o grande prémio? É para um fular da Pauva. É um cavalo, Fábio, com bacalhau e carnes boas. Fábio, isto dura horas. E as pessoas estão tipo na praça... E há uma multidão de pessoas... Para ver o gajo cair. É o que eles querem. É que o gajo caia. Olha, mas este... Estás a ver? Chegou, chegou. Chegou, chegou. Muito fixe, pá. Chegou e trouxe o bacalhau. Tirou o bacalhau. Digo-te, Fábio, estamos em Portugal democrático, europeu, ocidental ou estamos na Idade Média? Ah, estamos na Idade Média. É, não... Imagina que era assim que nós escolhemos o Primeiro-Ministro. Deu um empate técnico. Deu um empate técnico. Pá, vamos pôr um pão e cebado. Só uma maneira de resolver um pão e cebado. Mas, pá, depois dá asa notícias espetaculares como esta de um jornal local que eu acho fascinante. Antes de vermos a notícia, só dizer, Fábio, mostrar-te aqui o grande prémio que tu recebes. São estas carnes boas e um bom bacalhau. Ah, um bom bacalhau, Fábio. Um bom bacalhau. Pé daqueles grandes, pá. Mas lá está, este tipo de coisas locais, estes fenómenos, são bonitos também porque depois criam os heróis locais. Sim, sim. Aposto que este gajo, tipo, bebe um copo ali no café da aldeia. Fui eu que subi ao pão e cebado. Este gajo é recordista, Fábio. Claro. Pois? O Tony Bombeiro voltou a ganhar o bacalhau após subir o pão e cebado. Claro que é bombeiro, não é? Pois é. Tony Bombeiro. É a sétima vez que ele conseguiu chegar lá em cima e ganhar naquele cabaço. Tem que tornar mais difícil, pá. Eu vi a reportagem em Lariante porque é aquela história típica do... Sabes a história do Michael Jordan? Sim. Que ele retira-se e depois volta? Sim, sim. É igual. Temos razão de comentário sobre... É igual. ...o Tony Bombeiro que sobe ao pão e cebado. Ele ganhou algumas vezes e deixou de fazer. E o organizador vai ter com ele e diz... Oh, Tony... Não, eu deixei-me dessa vida. Tony, ninguém está a conseguir e as pessoas querem que as pessoas ganhem. Tens que ser tu, ele. Não sei. Vai lá, Tony. Pronto, ok. Eu volto a fazer. Eu volto a ganhar. E a alegria popular... Imagina quando o Tony Bombeiro não estiver cá e não ganha. Ou já não conseguisse subir lá em cima. Quem é que vai garantir que estas pessoas estão felizes, Fábio? Eu não sei. Será que é um sucessor ao Tony Bombeiro? O filho ou assim? Opa, mas acho que é preciso tornar mais difícil. Ou se o Guedes conseguiu subir sete vezes, já acho que não há grande drama. Ou o Guedes é mesmo bom, Fábio. O Guedes é mesmo bom, mas é preciso tornar mais difícil. Ou não sei se é tipo o Sal a tirar-lhe cenas enquanto ele está a subir. Boa ideia. Agora, isto também foi uma vontade de criar uma coisa que era uma espécie de Jogos Olímpicos Populares Portugueses. Sim. Tipo o pão e cebado na póvoa. Estás a ver? Tipo a corridas de carrinhos de rolamentos. Essas coisas eram típicas de Tugas. Ser o compasso ir a muitas casas num tempo curto, estás a ver? Não, parece triátil. Não, maratona de compassos, que é tipo, tens o compasso na mesma, mas... Ou então, pôr o compasso, tipo, a cena de passar o testemunho, que é tu passas e passas de surta, sabe? Depois um soltem a parede, mas era um andor. Tipo, tinhas que fugir. O andor vai cair. Soltem o andor! O talento que está aqui, que desperdiçou. Tipo, só no... As televisões só não pegam nisso porque estão desatentos. Estão desatentos. Se fosse um formato estrangeiro, estava cá em duas semanas. Como é português e é a nossa autoria? Bom pegar nele, mas não adreçar o que fomos nós que fizemos. Só que Tony Bombeiro ia ganhar sempre, não é? Isso também não. Só o nome de Tony Bombeiro. Tony Bombeiro. É um nome que... Qualquer nome que seja, tipo, uma abreviatura e depois a tua profissão. É tipo... Tipo, já é polícia. Tony Picheleiro. Tony Picheleiro. O que eu gosto neste nome é que eu não conheço nenhum Tony Bombeiro, mas é como se conhecesse. Claro, claro. Porque são nomes típicos de nós que fomos ouvir. E um bombeiro é um gajo que salva pessoas, tem missões difíceis de salvamento em circunstâncias complicadas, subir a prédios, não sei o quê. E este gajo deve ser dos bombeiros mais habilitados para isso em Portugal, não é? Às vezes imagina que estás no quinto andar e alguém pôs sebo no teu andar. Sabes que é a pessoa certa para te chamar. Há um incêndio numa fábrica de sebo. É o gajo certo para chamar. É o gajo certo para chamar. Vamos então continuar, Fábio. Esta é a tradição mais estúpida em Portugal, que é miúdos a fumar no dia de reis. E é isto. É mais uma daquelas tradições que se diz. E esta fotografia é real. Esta fotografia é, no Vale de Salgueiro em Bragança, no dia de reis. Isto é um miúdo pai de quatro anos a mandar um tabaquinho, Fábio. Está a mandar um tabaquinho? Pá, isto é muito fácil saber como é que esta começou. Um dia, tipo, num dia de reis, queres fumar um cigarro? Agora, como é que se faz disso para a tradição? Eu convido-te a pôr os fones nesta, porque é uma pequena reportagem, é mesmo muito curta, da RTP sobre esta tradição. Adicionada para o Malbor? Podia facilmente ser. Esta devo dizer-te uma coisa também interessante. Esta tradição portuguesa está no top mundial de tradições mais estranhas no mundo. Em quase artigos ingleses, americanos, espanhóis, está sempre lá esta portuguesa. Porque é mesmo chocante. Porque quando tu pesquisas tradições estranhas pelo mundo, tem coisas peculiares, que é comeres uma coisa estranha, tens aquela em Holanda que eles fazem blackface, sabes? E esta é mesmo tipo, uou, até as pessoas mesmo conservadoras tradicionais, tipo, uou, te puxavos a fumar. Isto é longe demais. As imagens chuchocantes. Da celebração faz parte um outro ritual. Esta miúda está, tipo, no telemóvel, ela parece que está numa pausa de trabalho, esta miúda. Ela, tipo, está no telemóvel, manda um bafo e vai ao telemóvel. Vai ao telemóvel, tipo. E depois tosse, claro que tosse. Ela, tipo, é miúda, está a fumar? As novos têm a autorização dos pais para fumar. Olha esta miúda assim, não o siga. Não é uma transgressão consentida, é apenas uma tradição. Lá está, é isto que eu... O facto de dizeres que é tradição justifica tudo. Tudo. É tipo, são miúdos a fumar. Mas sabes que é tradição. Não é uma transgressão. É tradição. É até, porque imagina, se o meu filho estiver a fumar no dia 6 de janeiro, é tradição. Se ele fuma dia 8, eu espanco. Eu espanco. Não é por causa das crianças fumarem que vão ficar com o vício. Até porque todos os meninos da minha geração não fumam, ou só fumam um ou dois. Vês? Contesta este argumento. Que é, está-me a se fazer no tempo dela esta tradição e nem toda a gente fuma. Não. Vais depois ver os dados de cancro do pulmão da... Do balsalgueiro, esquece. E depois a tradição acaba com esta dança. E eu não sei o que é que é mais estranho, se é a dança, se é a fumar. Mas também, repara nisto. Neste dia, tu és estrangeiro e vais a este sítio e estão pessoas a dançar desta maneira estranha. Adultos. E puto-se, à volta, a ver adultos a dançar ou fumar um cigarro. O que é que se está a passar aqui? Ao longo de dois dias não falta animação. Em Val de Salgueiro, a festa culmina com a dança da Morinheira de origem celta. Eles dizem que esta tradição é uma passagem do jovem para adulto. Foi o que eles arranjaram. Mas basicamente foi. Os pais davam cigarros aos putos e ficou uma tradição que não este se faz. Este ano fez, no Val de Salgueiro, esta tradição. É mais estúpido de todas. É mais estúpido de todas. É mais nociva. Quer dizer, o andor também é muito nociva para a saúde se cair um andor em cima. É verdade, mas esta é mais chocante, talvez, na vez de putos fumar. Porque os putos são inocentes, não sabem bem as implicações de estar ali a fumar. Mas os pais dizem aquela cena, se alguém te der um cigarro, tu não aceites, não vais fumar. E no dia de reis tu chega o teu pé até lá e dizem, olha, eu não fumo, porque na minha geração nem toda a gente fuma, mas comprei-te um SG-ventil. Não gosto só desse, pai. Estás mal no bordo. Tipo, isto é tão bizarro que vais chegar ao extremo de, nos próximos anos, provavelmente já acontece, eles vão começar a fumar cigarro eletrónico. Icos. Icos, estás a ver? E é para uma transição medieval, mas com icos. É, tens toda a razão. Isto está com certeza a acontecer. Não sei. A próxima tradição, Fábio, é os caretos. Aquela banda. Não é, não é, não é. Não é daquele DJ. São inspirados. São inspirados. Mas é com capa. Esta não é. Já viste esta, provavelmente? Já, já, já. É no Carnaval, em Pudence, que é uma freguesia, acho eu, de Macedo Cavaleiros. Sei que é em Macedo Cavaleiros. Não sei se é uma freguesia, se é uma aldeia. Mas pronto, isto é muito conhecido. Eu acho é que toda a gente conhece os caretos de Pudence, mas ninguém conhece os caretos de Pudence. Que é, eu se te mostrar esta figura, tu dizes-me, ah, isto são os caretos de Pudence. Agora, tu conheces a tradição dos caretos de Pudence? Opá, não em detalhe. Sei que eles dançam, mascaram-se assim de uma forma colorida, mas não sei muito mais. É isso. Não sei muito mais que isso. Os caretos de Pudence têm isto que é bastante engraçado, eu acho. É uma fatiota engraçada, é um carnaval. Sim, é uma fatiota engraçada, isso é verdade. Isto é uma personificação do diabo, não é? Do diabo, é uma personificação do diabo. É assim que eu imagino o diabo. Digo, se o diabo fosse assim, tinha mais fãs do que o que teve ao longo da história. Agora, o que tu não sabes é que a tradição dos caretos de Pudence é chincalhar, porque eles não trazem chocalhos, não é chincalhar, desculpa, chocalhar. Mulheres. Ah. Isso é a tradição. Porque isto é a tradição, que é, mergulhado na raiz profana do carnaval, o verdadeiro motivo que move o careto é apanhar raparigas para as poder chocalhar. E sempre que se vislumou um rabo de saia, o careto é impelido pelo seu vigor. Ah, que é uma conotação sexual que eu desconheci. Muito forte. E é tal coisa de que, também é que se está a desculpar com a ideia de tradição, mas não é nada politicamente correto em 2024 os caretos. Ao careto tudo se permite, já está estranho, não é? Ah, ok, ok. Pois assume uma dupla personalidade. Isto é desculpa jurídica. Não sou eu que fiz aquilo. Foi o careto. Eu estava na minha persona de careto. Portanto, o indivíduo ao vestir o fato torna-se misterioso. Claro, é para não ser culpado, para não lhe ser imputada a culpa. Porque és uma mulher a chocalham-te, tu não sabes quem foi. Pode ter sido o teu marido, pode ter sido o teu irmão, pode ter sido uma pessoa vizinha, não é? Sim. Há uma associação entre o carnaval e aquela ideia de purga. Ou seja, pá, é o dia que ninguém leva a mal, fazes partidas, não sei o quê. Mas o careto é isso, mas só da parte do assédio sexual. Sim. As imagens são incríveis. São imagens dos caretos. Ah, vai, convido-te para os fones. Estou muito curioso agora. Porque é engraçado... Estás com medo, sempre com medo em assédio, eu fico curioso. É engraçado porque nós vamos ver fotografias, vamos ver, desculpa, imagens, vídeo de pessoas vestidas de diabo a chocalhar mulheres, que consistem em abraçá-las e começares a fazer movimentos... Ai, como aos cães, tipo... Não, não. É, tu tens que fazer o chocalho bater. Só que o chocalho está preso à cinta. Tu tens que te mexer, então fica um movimento estranho. Ok. E depois, isto vai ser intercalado com entrevistas a pessoas que são caretos. Ok, fiz, fiz. Despeço. Passa com a mulher, agarra-o e faz o nem aquilo. Como é que foi ser chocalhada? Olha, foi engraçado. Até parece que fez massagem nas costas, não é? Com alegria, uma pessoa nem sente. Para mim, foi... Foi bom, foi único. Qual é a sensação de ser chocalhada? É que o pai se quina dói. É interessante. É muito animado. Um lugar, uma cultura, uma coisa muito divertida, muito legal. O que é que gostas mais nisto de ser careto? É de chocalhar as meninas. Já chocalhaste muito? Ainda não. Sei lá. É chocalhar, não é? É chocalhar. É chocalhar. As meninas bonitas. Ups. Pois, parece... Um bocado de vibe de Purpose. Não é? Porque... Carnaval, estamos vestidos de viável, Fábio. Não é nada pervo, Fábio. Não é pervo. Imagina o gajo muda-se para o interior, só para poder chocalhar. Tipo, pá, eu era informático, mas vim aqui para a aldeia de Podense para poder chocalhar. Chocalhar uma raparigas bonitas. Chocalhar. Só que é só velhotas. É só velhotas. E fui preso porque eu tentei chocalhar uma fora da época do Carnaval. E eu não estava mascarado e não tinha roupa. Olha, o gajo tenta sempre, tipo, é 16 de agosto e o gajo veste o fato de caneta. É chocalhar mulher. Eu guardino por baixo, chocalho. É estranho. É estranho. Sim, não se sabia essa parte do chocalhar as mulheres. É essa a mesma tradição. Agora eles estão, é candidato de atenção ao património imaterial da humanidade, isto. Não sei se até já não foi considerado. Estão também a considerar a entrada de mulheres como caretos. Não sei se continua a ser só chocalha de mulheres. Acho que é um bocado... Tem que haver uma versão adaptada, não é? É estranho, não é? É estranho, não é? É estranho. Agora... Tipo, conhecendo as mulheres portuguesas, tipo, não as chocalhavam ninguém. Tipo, ficavam ali, tipo... Ficavam numa precisão vestidas daquela maneira. Estão vestidas daquela maneira, não as chocalham ninguém, tipo... Só chocalham quando passam por alguém e dizem, figurinha. E como abanam o corpo a dizer que não... O chocalho é a receitação. Estas porcas. Pronto, e para acabar, uma tradição muito pequenina, mas na qual nós participamos, e é absolutamente ridícula também, que é pôr maias no primeiro de maio. Esta é absurda. Fábio, eu sei que tu sabes o que é ir no dia 30 de abril, não é? Andares no meio de um mato, ou no meio de... Tipo, acolher maias para a tua mãe pôr numa porta, para as pessoas põerem no carro, para... E para se aceitar, não entrar o carrapato. É isso. Que é um bicho, não é? É o diabo. É o diabo também. Mete-te-me esta planta, que com esta planta o diabo não entra. É um bocado como o sapo em porcelana para os cigares. Sim, exato, exato. O diabo odeia as flores maias. Ah pá, mas... Mas eu por acaso nunca fui muito nisto, ou seja, a minha mãe não me punha a maia. Ok. Chegou a pôr, estás a ver? Mas tipo... Um bocado... Toda a gente põe. Toda a gente põe. Mas não era uma cena... Tipo, eu geralmente quando ia para o meio do mato caçar cenas era com o meu pai caçar grilos. Também é uma tradição. Também é uma tradição. Posso dizer que é uma tradição, que era por altura dos grilos. É um bocado desporto. Um bocado desporto de português também, não é? Que eu acho que é ali para a altura de São João, tipo junho. É, é. E eu e o meu pai íamos tirar um sábado à tarde para caçar grilos. Aquelas gaiolinhas de plástico, não é? É, exatamente. Que depois era sempre... Perdíamos um sábado ou vários, não é? Porque aquilo às vezes não é fácil de caçar. Punha o meu pai o grilo numa gaiolinha e depois o grilo cantava de noite. O meu pai, que fosse lá para os grilos, para... Vem para aqui, para casa. Estás sempre... Ah pá, é tradição. Ah pá, é tradição. É que tem um cantar bonito. Sem tradição tem que se aceitar tudo. Não sei, não sei. Também tens as janeiras, não puseste, mas também é tradição. Não pus as janeiras. Porque é um grupo de pessoas juntas-se para vir cantar à tua porta. Para vir cantar. E pedi-te dinheiro. Exatamente. Tipo, eu cantei-te, dá-me dinheiro. Mas eu não quero. Pestei-te um serviço que tu não solicitaste. Mas sim, ó Ricardo, é tudo muito... Sabes o que é que é? O que é que me irrita mais? É a conotação mágica de cada destas coisas que tem no século XXI. É isso. Tipo, ah, isto tem um poder mágico de afastar o diabo. Nesse aspecto, o chocalhar mulheres é mais... Exatamente. É a metáfora mais direta. E é mais humana. Que é tipo, nós queremos mesmo chocalhar mulheres e não podemos fazer isto no dia-a-dia. Há um dia em que nós temos que... Posso chocalhar mulheres à vontade. Sim, sim, sim. É mais humana. É mais terrena delas. E o pão e cebado é também... O pão e cebado é fixe porque é um desafio. É jogos sem fronteiras à tua frente. É tipo, é mesmo uma... O pão e cebado é como eu imagino que me devia ser uma feira medieval. Exato. Não é? É tipo, olha, isto é mesmo uma viagem à idade média. Tem medievalismo, mas sem a parte do misticismo. Isso é melhor. É melhor. Ganhas um bacalhau. Pá, ele todos os anos leva ali uma sacola de coisas. Pá, muito fixe o Tony Bombeiro. Já sabe, a mulher e a família já sabem que ele não tem que comprar nada na altura das festas porque... Tipo, um ano que ele não consegue e a família fica menos apontada. Não, rejeita-o, tipo... Já não é o que é. Tony, sabes o que é o que é aí na rua e as pessoas vai olhar e dizer-me assim, olha, vai ali a mulher do gajo que não conseguiu subir o pão e cebado. Mas pão e cebado é um nome bom, afé. Pão e cebado é um nome excelente, por acaso. E isso é pelo menos 30% do interesse. Deve dizer que a tradição do pão e cebado é interessante. Pronto, afé, foram as tradições mais estranhas em Portugal. Muito fixe. São de facto estranhas e são em Portugal. E há aquela que eu gosto muito da competição pelo maior andor do mundo, que sempre podia ser uma tradição portuguesa. competir por ser o maior do mundo e numa cena que mais ninguém compete. Ninguém compete. E assim é muito fácil. Mas pronto, vamos agora para a próxima rubrica? Vamos a isso, Ricardo. Conversa em dia. Ricardo, este episódio é temático da Páscoa. Sim. Tradição. De uma forma geral, não é? Tradição. E uma das coisas que a Páscoa é um feriado religioso. Sem dúvida. E a religião, Ricardo, é sinónimo de santos. Santos. Além de que os santos, eu acho que têm duas conotações. Têm a conotação religiosa da devoção e têm a conotação estética de decoração na classe média baixa. Exatamente. É um recurso de decoração muito comum. E, Ricardo, porquê? Porque há muitos santos. Há muitos santos. E uma das coisas que irrita é que há o santo disto, o santo daquilo. Ou seja, santo padroeiro de não sei o que é. E, pá, nós colecionámos alguns exemplos. Ou seja, nós vamos mostrar alguns santos que existem e que são padroeiros de coisas que não fazia ideia que precisavam de um santo padroeiro. E depois vamos fazer nós a nossa proposta de santos que podem ser padroeiros de coisas mais modernas. Porque esses santos são sempre padroeiros de coisas, pá, muito tradicionais. Não só de coisas tradicionais, algumas um bocado bizarras, mas não há santos da modernidade. Sim, não estão a atualizar-se os santos. Não estão a atualizar-se. Até porque não se está a canonizar na cadência certa da mudança do mundo. Canonizava-se muito antes. Ou seja, havia muitos santos na Idade Média, na altura do Império Romano. Mas agora está-se a canonizar muito pouco. Muito pouco, sim. E há cada vez mais gente, mais causas, mais profissões e se calhar não têm essa... Só para teres uma ideia, olha, há o São José, que é santo padroeiro dos administradores. Não fazia a mínima ideia. O São Francisco de Assis, que é o santo padroeiro dos ecologistas. Tá, aqui um bocadinho mais... Dos ecologistas. Um bocadinho mais mulheres. Aqueles que atiram tinta às pessoas. Sim. Eu fiz isso por São Francisco de Assis. Estou protegido por São Francisco de Assis. Porque é preciso proteger os ecologistas. Não, Ricardo? Não sei. Religiosamente. Ó, Ricardo, e tu achavas que era estranho os ecologistas? Isso faz sentido. São Mateus, santo padroeiro dos agentes alfandegários. Este deve ser dos piores santos. Porque a quantidade de coisas que fica preso na alfândega... Este santo... Tens mesmo que rezar... Imagina que... Apá, mandei vir uma cena de Inglaterra e ficou preso na alfândega. Tenho que rezar ao São Mateus. Tens que rezar... Dois pais nossos em honra de São Mateus. Ó, Ricardo, o arcanjo São Gabriel. Ó, Ricardo, um arcanjo é um anjo do mais alto nível. Ou seja, é até mais que um santo. É um CEO. É um mega santo. E é dos carteiros. E esta é por causa, claramente, de ter sido ele a trazer a notícia da senhora que estava grávida. Mas é mesmo chunga. Tu és... Donte a maior tarefa da história da tua religião. Tu vais contar aquilo que é a peça fundadora da religião. E, como consequência, ficas padroeiro dos carteiros. Dos carteiros. Dos carteiros. Que ainda por cima... Quer dizer, ele agora transiciona para os e-mails. É a tal dúvida, não é? Porque é correio, mas é correio eletrónico. Correio eletrónico já não é tanto comigo. É com... Fica essa dúvida, não é? Fica essa dúvida. Ó, Ricardo, a Santa Madalena, a santa padroeira das esteticistas. Até só, isto não foi inventado por nós. Isto já existe. Nós, assim, vamos ter uns inventados por nós. Mas este existe. Mas eu gosto muito deles porque este estranhamento para mim faz sentido. Uma Madalena esteticista, não é? Mas faz sentido que tu entras numa esteticista e está ali a minha Santa Madalena que muito me tem ajudado. Olha, eu criei este meu negócio, as coisas têm corrido bem. Graças à Santa Madalena. É desse todos os dias a Santa Madalena. Não imagino um administrador a dizer isso. Imagino que é a altura de apresentar os resultados da nós. Não é? Tipo, anualmente. Quer dizer assim. Pá, sobretudo, nós já agradecer a todos os nossos funcionários e colaboradores, mas acima de tudo a São José, cuja proteção, como são de padroeiros e administradores... Se não fosse ele, este relatório não tinha entrado a tempo na CMV. Não tenho, não tenho. Ai, já agora tem aqui uma estátua da Santa Madalena. Oh, Ricardo, que parece, sinceramente, uma mulher que podia ser esteticista. Por isso aí é bem apontado. Facilmente. Aí é muito bem apontado. 32,5 euros. Pá, o que é que é? É caro os procedimentos estéticos. Isto é um negócio muito fixe, pá. Eu não sei se... Vem 10 anos. Se tu for aos chineses, eles muito inteligentemente perceberam que é uma coisa que eles compram em massa. E naquelas lojas de chineses mais grandes, que são quase armazéns, tu tens, tipo, corredores inteiros com santos. É uma coisa... É isso e os incensos. Também são muito engraçados. Os incensos atraem o dinheiro. Só que vai estar. Sendo mojas chineses, se calhar eles saem em santos, assim, tipo, alternativos. Santos. Tipo, imitações de santos, estás a ver? Como foi as bandeiras. Como foi. É, exato. Tipo, não existem, mas, tipo, são plausíveis. É, ok. Tipo, um... São... São Raul. São Raul. O santo do padroeiro. O santo do Porto. Porque eles percebem. As pessoas gostam de futebol e gostam de santos. Vamos juntar. Pintava. Pintava fácil. Pintava fácil. Há pessoas que acendem... Eu lembro-me disso. Havia pessoas. Eu lembro-me perfeitamente disto quando foi... Aquela altura que o Porto foi capa europeu e ganhou aqueles títulos de 2003-2004. Eu tinha uma vizinha que acendia uma vela antes dos jogos do Porto. Sim, porque é um santo que dá preferência ao Porto e não... Eu tenho histórias de santos... Pá, afai. Que acho que eu as conto, eu posso contar. Ah, tratamos aqui para isso. Eu tenho uma história que a minha mãe uma vez disse que foi para o Porto, não sabia onde é que estava e tinha lá daquelas coisas. Que agora são menos frequentes, mas havia isto frequentemente. na rua que eram santos. Então, tinhas uma merda que eram santos e podias pôr moedinhas. Sim, sim, sim. Eu não disse. E havia um santo que era o de ajudar-te no caminho. E a mãe disse, pus uma moeda e olha, e a verdade é que me safei naquele dia. Não sei como consegui encontrar o caminho à casa a partir do teu Porto, sendo que a tua mãe morava nos arredores. Fábio, eu podia-te dizer, podia-te pedir desculpa, mas não estou a pedir desculpa, mas eu quero pedir desculpa. Mas se há um santo que ficou obsoleto foi esse, com o GPS. O GPS, esse santo perdeu muito para o GPS. Esse santo odeia o GPS. Eu arrisquei a minha vida já por santo. Não sei se tu te lembras, havia uma zona em Valbão, que, by the way, era a rua principal que tinha um santo encaixado, que depois foi transladado para perto da minha antiga casa. Não sei se tu lembras disso. O santo estava na estrada principal. Estava na estrada principal e não havia passeio. Tinha um santo e não havia passeio. E a minha avó, por alguma razão, era devota daquele santo. Então, parte das minhas manhãs na infância era ir com a minha avó no meio de uma rua que não tinha passeio e era principal, encostado assim à parede para não ser atropelado, pôr uma moedinha num santo. E a minha avó dizia, põe lá a tua moedinha. E era eu que tinha que ir pôr a moedinha. Quase ser atropelado. Mas agora também contar. Há-nos mais tarde, eles percebem, isto não tem passeio, isto é uma rua principal, deve ter passeio. E negociaram com a pessoa que tinha a casa atrás. Nós comprámos este bocado de terreno que é para conseguirmos alargar a rua e fazer um bocado de passeio. E a grande comoção social foi e o que é que se faz ao santo. E então, teve que se negociar com a população a transladação do santo. Não foi tipo, olha, se calhar... Deita-se fora. Deita-se fora ao santo. Não, não. É uma vergonha. Se tirarem daqui o santo, não deixe-se alargarem a rua. É mais importante ter aqui um santo de passeio. Pronto, se a gente vai pôr o santo... No outro jardim, que foi o que aconteceu. Puseram num jardim que existia e fizeram um caminho para as pessoas irem lá. Foi uma situação bem gerida pelos administradores da Câmara, que tiveram o apoio do São José, que é o santo padrão. A devoção das pessoas é tanta que leva a estas coisas, tipo, optar por ser atropeladas e não ter passeio, porque teve lá um santo. Santo padrão é secado das pessoas que são atropeladas. E o próprio santo está a realimentar o seu mercado. Ah pá, não sei. Mas olha, há um santo padroeiro dos barbeiros, que aliás, eu não sei se não são dois santos, São Cosme e São Damião. Que são os padroeiros, não é? De Gondomar. Sim, São Cosme e São Damião. Nós, durante a nossa vida toda, participámos em festas em honra do santo padroeiro dos barbeiros. Dos barbeiros. Fantástico. Não sabia disto. Não sabia disto. Não sei o que dizer, Ricardo. Achas que, no fundo, são profissões que eu não esperaria que precisavam de um santo e alguns nem são bem profissões, tipo um ecologista, não é? Não, é um ativista, uma posição ideológica, talvez. Sim. Como é que, lá está, como é que se cria, como é que tu metes um requerimento ao Vaticano, tipo, olha, sequer um... É exatamente isso. Não sei se sabes, mas é exatamente isso. Há um procedimento para isso, há um nome para esse procedimento, que conduz à canonização, mas é exatamente isso. Que é, tu podes fazer uma proposta para santo, que antes de chegar ao Papa, é estudado dentro da igreja, é estudado a validade do milagre que ele... Porque tens que ter uma espécie de milagre a sustentar, não é? Ok. É estudado a validade do milagre. Há, tipo, uma investigação, um trabalho isento por parte da igreja para perceber. Certamente, certamente. E depois há propostas que chegam ao concílio principal e daí pode haver ou não canonização. É um processo muito correto, muito formal. Eu penso que o último, eu lembro, eu sei disso, porque não há muitos anos houve esse processo para... Acho que a última terá sido a dos pastorinhos. Não foi mesmo o João Paulo II, que está no processo também de se tornar santo, não é? Agora é, agora é. É verdade. Mas eu lembro-me que em termos portugueses foi... Está por isso na burocracia. Mas acho que um dos argumentos é o atentado que ele sofreu em Portugal. Ah, ok. Portugal, mais uma vez, no epicentro... É epicentro de Fátima, muito forte, Fátima. Do misticismo. Mas esse que eu te ia dizer foi o da Irmã Lúcia e foi aquele do Nuno Albas Pereira. Que também tentaram... Acho que foi o Nuno Albas Pereira que tentaram também que ele fosse santo. Não sei se conseguiu ou não. Não o Nuno da Câmara Pereira. Não, esse não. Esse sem dúvida acho que não. Olha, Ré, mas também fizeste um exercício interessante que foi... E quem é o São Fábio e São Ricardo? Sim, opa, porque há mesmo muitos santos, como tu dizes, santos que nós não conhecemos. Não. E depois nós temos sempre a ideia de... Lá está, os santos têm um nome que normalmente são os nomes que nós conhecemos. Aliás, há pessoas que dão nomes aos filhos por devoção a santos. Mas não, opa, eu confesso, não conheci nenhum São Fábio, nenhum São Ricardo. Fui pesquisar, mas não. Pergunta, Fábio, eu apresento-te então o São Fábio, Fábio. Ah, muito fixe. O que é que tu tens a dizer sobre o São Fábio? Ah, pá, parece-me imponente. Parece-me... Tem um pau grande. Parece-se de ferro. Tem uma espada. O que é que tu achas que ela era? Imponente. Guerreiro? Será que era guerreiro? Era guerreiro mesmo. Era guerreiro. Era guerreiro. Vou-te contar a história do São Fábio. Por favor, ah, estou muito curioso. É o São Padroeiro dos Fábios. Era gona. O que é que se sabe da vida do São Fábio? Sabe-se que ele era soldado romano e foi escolhido para carregar a bandeira do governador numa assembleia. Portanto, era uma procissão em homenagem, tipo uma espécie de devoção ao governador. Portanto, a ver... O imperromano era um bocado uma ditadura da época, não é? E aquilo era uma espécie de devoção. E ele recusou-se. Recusou-se porque ele disse, eu sou cristão. O que, atenção, era... Pois, na altura... E o cristão não teme. Era perigoso. Era perigoso. Ele disse, eu não faço nem celebre festas pagãs, porque eu sou religioso. E então o que é que fizeram? Prenderam-no e ele foi torturado. E perante a tortura, não, o Fábio, não dobrou. Foi... Eu sou cristão, não... Revejo-me muito nesse Fábio. Pronto, ele ficou conhecido também por ter sido decapitado, não é? Ele foi decapitado. Já não me roubeste tanto nessa parte. E cortaram-lhe mesmo... Isto é importante para perceberes o milagre a seguir. Cortaram-lhe o corpo todo aos bocados. E lançaram-no ao mar. É o que diz a tradição. Isso é muito exagerado. Pronto, fizeram isso. E ele ficou conhecido para sempre como a porta-estandarte. Porque era o que ele ia fazer. Daí a figura dele estar a segurar aquilo. Porque era o que ele ia fazer. E, na verdade, ele foi a porta-estandarte contra o governador, não é? Tipo, assim... Ok, ok. Ele recusou... Sim, foi... Marcou uma posição... Recusou ser o porta-estandarte, mas acabou por ser o porta-estandarte do cristianismo. Do cristianismo. Eu só festejo estas coisas. Portanto, ficou para sempre conhecido como o porta-estandarte. Acabou cortado aos bocados. Que é uma cena que eu preferia que não me acontecesse. Mas o milagre diz precisamente que os seus bocados terão-se reunido milagrosamente. Ah pá, quem sabe, não é? Dizem que o mar os milagrosamente reuniu. Ou seja, lançaram-no em sítios diferentes. Uma perna de um lado, não sei o quê. E eles juntaram-se todos no mar. Porque a maré podia estar toda na mesma direção ou então... Não, milagre. E dizem que os seus reis mortais estão sepultados na Argélia. Portanto, se quiseres ir à Cartena, na Argélia, visitar o São Fábio, podes ir. Pá, o peitrano ainda não dá para isso. Ainda não dá para ir à Argélia festejar o São Fábio. O São Fábio, não dá. Mas, olha, é uma história de valor, uma história de resiliência, de convicção. De convicção. E eu acho muito fixe. Ah, devo dizer que os nossos são fixos. São fixos. Mas também, depois eu fiz uma reflexão que é, não serão todos, não há um, tipo, um santo que é tipo, olha, não estava a fazer nada e o gajo fez. Tipo, tem que ter, não é, um milagre confirmado. É sempre heroico. E atenção, a história que fica é sempre a história boa, não é? Tipo, a coisa boa que ele fez. Tipo, matou o 30, não cristão. É puxado. Não fica, fica, tipo, sempre a parte boa. Mas, olha, vamos ao São Ricardo. Eu sei o que é, portanto, vou-te mostrar e vou tentar fazer o mesmo exercício, que é tentar perceber o que é que é o São Ricardo. Ok, acho que ele é pastor. Não. Não é pastor. Vou-te dizer... É marinheiro, é marinheiro? Não é marinheiro. Estás ali por causa das coenchas, não é? Sim. Mas não tem nada a ver. Ok. Ele foi rei. Foi rei? De Inglaterra. Ah, é? Fixe. Estou quase um farrão como se tivesse sido eu, mas... King Richard, não é? King Richard, sim. Ele é conhecido sobretudo porque o herdeiro do trono era o sobrinho dele, que não estava em idade para subir ao trono. E ele aceitou, e quando o sobrinho fez anos, deu-lhe o trono. E é conhecido por ser uma figura bondosa nesse sentido. Ok. Tês um gesto de respeitares um compromisso que assumiste, faz-te um santo. Foi neste caso foi. Aquele homem, pá, é um santo. É um santo. Um santo. Mas eu até acho que há uma certa aparência. Ele é um bocado mais velho, mas em termos de barba e tal. Posso ser eu. Posso ser eu no futuro. Ah, sim, senhor. Posso ser eu no futuro. Consigo ver isso. Menos na roupa. Menos na roupa. Não me viste assim, mas ele veste-se melhor. Isso eu garanto. Isso, sem dúvida. Mas vou-te dar alguns fun facts sobre a história do São Ricardo. É o santo padroeiro dos pais de família. Portanto, isso é... Um bocado por causa disto, porque é tipo... Foi respeitador e... Mas é engraçado. Eu tenho o nome do santo padroeiro dos pais de família. Dos pais de família. Dos pais. Não é de família, porque já é outro. Só dos pais. E das mães é outro. Atenção. É a mesma santa paz mais. E eu sou dos pais. Foi rei de Inglaterra. Isso é interessante. Mas o grande fun fact do São Ricardo é que ele teve três filhos e os três filhos eles também foram santos. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Acho que é um bocado também mérito do pai. Pois é. É um bocado Tony Carreira. Estás a ver? Sim, claro. Eles tiveram as portas dos céus cancaradas. O pai deles era santo. É aquela coisa. Se o teu pai é advogado, é provável que tu podes ser advogado. Se o teu pai é santo, é provável que tu podes ser santo também. Até nisso há nepotismo. É impressionante. Até nisso, se fores classe média e baixa, estás muito longe de poder vir a santo. É muito difícil. A parte engraçada também é que ele morreu de uma maneira que podia ter acontecido a mim também, que é que ele morreu porque foi andar a pé e andou muito, muito a pé que ficou doente e morreu. Apá, antes da imedição dos transportes, isso era provavelmente uma causa de morte comum. São Ricardo, pá, não, não, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Não, eu tenho que ir, eu tenho. E acabou por adoecer, apoiou uma infecção, na altura não havia grandes cuidados médicos e morreu. Ups. Apá, um rei morreu por andar muito a pé. Apá, isso... Ele já não era rei porque entregou ao sobrinho. Pois, pois, um ex-rei, não é? Na verdade, é tão simples como isto. Ele teve uma atitude muito nobre na monarquia, não é? Portanto, na nobreza. Isso é tão raro, a expectativa está tão no lixo que tu fazes uma coisa... Vai estar, assumir, respeitar um compromisso que tinhas assumido. Santo. Esse homem é um santo. E adeus, ele foi fixe, era querido na nobreza. A nobreza controlava a igreja na altura. Afai, isso é a tua opinião, não é? Isso é... Ficas tu... Até te fica mal a discussão do teu próprio nome, mas pronto, tudo bem. É mais fácil. Agora, os filhos claramente beneficiaram. Não, os filhos esquecem. Pronto, não podes continuar a ser rei, é difícil, não é? Porque deixas de ser rei, o que é que fazes a seguir? Tudo é um downgrade. Sim, claro. Eu antes era rei, agora... Estou viciado nas caminhadas. Agora tenho um banco. Até isso é um downgrade. Pá, se eras rei antes, agora... Pá, eu antes era rei, agora abri uma sapataria. É estranho, não é? Santo já é... É fixe. É tipo, olha, fui rei, agora sou santo. Sou santo, sim, sim, sim. Pá, é uma transição de profissão. Não, acho que sim. Ricardo, e agora... Ah, vamos ao grande momento. Vamos ao grande momento, que é... Há muitas áreas que foram descuradas pela santidade. Sem dúvida. Ou seja, quer novas profissões, quer algumas ocupações já existentes, que foram ignoradas pela santidade, pelas autoridades religiosas. Não tem um santo padroeiro. Isso é inadmissível. E nós, Ricardo, vamos propor alguns santos padroeiros, e o Vaticano, que seja atento, que o Vaticano vê... Isto de podcast é muito forte. Nós recebemos as estatísticas. Muito forte, o Vaticano. Portugal é o nosso país mais forte, mas a seguir é o Vaticano. E por isso falamos que temos algumas propostas. Queres começar tu com uma proposta tua? Ou seja, vamos mostrar o santo, uma imagenzinha gerada por inteligência santificada. Também é. Também é milagre. Está no hétero. E depois dizer o nome do santo e a razão do milagre confirmado. No fundo, a razão de ter sido canonizado. Sim, olha, só um pequeno prefácio. Eu não conheço os teus, tu não conheces os meus. Exato. Portanto... Ó Ricardo, o primeiro que eu propus é o São Nelson. Muito fixe. Ó Fábio, nada a dizer, espetacular. São Nelson é o santo padroeiro dos PT's de ginásio. Achei que ia ter alguma coisa a ver com o ginásio quando viu o alter. Sim. E está fito o gajo, mano. Está muito fito. Está muito fito. O milagre confirmado dele foi durante um dia, Ricardo, prestou igual atenção a homens e mulheres durante o treino. A ciência não consegue explicar, Ricardo. Avassalador este. A ciência não conseguiu explicar e foi mesmo santificado. São Nelson. Mas imagina, ele não estava no ginásio e foi ajudar homens e mulheres de maneira igual? De maneira igual. Tipo, uma mulher que estava a ter dificuldades no exercício foi corrigir, sim senhora, e fez o mesmo a um gajo. Em igual proporção. E não foi, tipo, ter com uma mulher e, tipo, falou só... É um santo, Ricardo. E imagina, ela estava a correr e ele foi perguntar como é que o treino dela estava a correr. Se fez isso, mas fez isso a homens também. Uau. É um santo. É um santo. Vai, olha... E não há um santo padroeiro dos PT's de ginásio que é uma profissão super comum. Super comum. Mais comum que administrador, acho eu. A não ser que seja administrador de condomínio. E hoje em dia ainda mais. Hoje em dia ainda mais. Há mais ginásios. Há uma procura muito grande nos últimos anos para ginásios. Há cada vez mais. E é uma profissão em que tu te podes aleijar, não é? Que precisam de um santo padroeiro. Sim, opá, sem dúvida alguma. É assim, normalmente os PT's têm até coisas religiosas tatuadas, não é? São pessoas físicas, não é? Aquelas cruzes e tudo. Por que não ter? Mas eu também tenho, ó Fábio, um santo que te gostava de apresentar. Fixo, vamos a dizer. Que é o São Ribeiro. Ok. O que é que eu acho sobre o São Ribeiro? Para já o São Ribeiro ficou conhecido por algumas coisas, que é... Primeiro santo, a não ser conhecido pelo nome próprio, mas sim pelo sobrenome. Sim. São Ribeiro. Depois, era ruivo. Não há muitos santos ruivos. É uma coisa engraçada, vejo que é... Não há santos ruivos. Santos negros existem, mas são muitos poucos. Há poucos. E anões não há. Santos anões não há? Não há. Isso também é uma grande lacuna. Eu perguntei ao chato de GPT se havia santos anões e ele teve uma resposta mesmo ríspida, que foi. Não, não há. E ser anão e altura não é condição para a santidade. Eu disse. Calma-se, chato de GPT. Por que é que estás a ser tão exemplificativo? Aqui a questão é, se a altura não é condição para ser santo, quantidade de anões que existiram na história e ainda não houve nenhum suficiente para ser santo? Não há como menos um santo, não é? Acho que isso é um bocado injusto, não é? Mas pronto, tu podes ver ao Fábio, ele tem ali aquela figura também, que é um pente muito grande. Um pente muito grande, ok. Porque ele é o santo padroeiro dos implantes capilares. Muito fino, ok. Ele tinha um cabelo garboso mesmo. Isso também dava confiança. É que me diz um dentista com um dentes podes. Isso é o tipo de coisas que alguém pode rezar, não é? Que olha, vou rezar para me crescer cabelo. Faz sentido, sabe? Sim, e é uma coisa que as pessoas procuram bastante hoje em dia e eu acho que ele podia ajudar. Acho que podia ajudar. Sem dúvida. E é uma figura engraçada, tipo, não é? Tem muito cabelo e barba. E ele tem um milagre também confirmado muito interessante, que foi, ele concedeu um implante capilar a uma pessoa que não era ex-jogador de futebol, nem ator de novela, ouvei. Não acredita-o. Não era, tipo, deu a uma pessoa e ele não era um jogador assim meio cheio de futebol ou um ator pouco conhecido de novelas. De facto, há pessoas que vivem numa esfera moral acima de todos nós. E ele, atenção, ele também era muito amigo dos outros santos porque ele tentou convencer o Santo António a curar a calvície. E ele era conhecido e dizia ao Santo António, olha, pá, tens aí isso. Pá, és um santo, és dos mais populares. Tipo, há uma festa até muito grande. Reavienta-te, pá. Em Lisboa, meu, e estás aí com um puto, estás a segurar num puto e com essa cabelo. Que cabelo é esse, meu? Ah, meu. Era um gajo fixe. Era um gajo fixe. Grande da São Ribeiro. Grande da São Ribeiro. Grande da São Ribeiro. Ó, Ricardo, eu tenho mais um também, o São Joel. Ricardo, que é o santo padroeiro dos motoristas TVDE. Eu devo dizer isto. Eu acho que existe para os taxistas. Deve haver o santo padroeiro dos taxistas. Já existe, certeza. Deve haver, por acaso, não fui ver. Pá, mas os TVDEs, que hoje em dia são mais que os taxistas, não têm nenhum santo. Não têm nenhum santo. Pá, milagre confirmado. Uma vez, durante um serviço, atropelou uma mulher que tinha diabetes. A mulher, inexplicávelmente, ficou curada da diabetes. Só que ficou manga. Foi atropelada. Não, mas isso, ok. Curou as diabetes. Curou as diabetes. Porque é um motivo também muito comum dos santos serem canonizados. É curas. Curar doenças. Curar doenças. É verdade. Mas, olha, faz todo sentido. Pá, é uma das profissões que está mais agora em voga. Está mais agora. É fixo. São motoristas TVDEs. Existem pessoas que conduzem, precisam da proteção de um santo para não terem acidentes. E eu já tive condições que é tipo, vou ter que chamar um Uber, mas são seis e meia da tarde. É hora de ponta. Pá, vou arrezar ao São Joel para que não seja penalizado na tarifa. Exatamente. Vou arrezar que ele venha mesmo para o trajeto mais curto e não dê a volta toda a cidade para me apanhar. Aí, aposto que vai estar a trânsito. Aí, vou arrezar ao São Joel para ele chegar aqui a tempo, senão eu vou chegar atrasado àquele compromisso. Ó, Fábio, faz todo sentido. São Joel, é mesmo. Até porque joga nessas coisas que é, tu queres chegar a tempo, tens pressa, podes rezar a um santo que te ajuda. Os taxis às vezes têm santinhos nos carros porque têm, de facto, representação religiosa. Os TVDEs não têm, se entras no TVDE tem lá um santinho. E é talvez o primeiro santo a estar representado num que parece ser uma renazoa. É engraçado. Não há na eletricidade, Ricardo. Há força espiritual. É muito económico. Muito ecológico. São Francisco de Assis não se lembrou dessa. Pois. Poderíamos se juntar. Poderíamos fazer parcerias, como hoje em dia. Nós, quando lançámos o Reel, lançámos em conjunto, não é? Nas duas contas. Eles podiam fazer isso, tipo... Nós lançámos um milagre em conjunto. São Joel e São Francisco de Assis... Padroeira das praças alimentares do shopping. Ok. Ela é mesmo só naquela... Tipo, primeiro andar, segundo andar, não. Estacionamento. Já deve haver um santo para isso. Já, já, já. O santo padroeiro de estacionamento. Que também faz sentido. E que também podia cruzar-se com o São Joel. Bastante útil. Sim, sim, sim. Qual é que é o grande milagre da Santa Filomena? Isto é impressionante. Isso arrepiou-me quando o vi. Ela conseguiu impedir um grupo de velhos de ficar na mesa o dia inteiro sem consumir. Porque, Ricardo, há mesmo poderes que estravazam os mesmos mortais. Eu não conseguia. E dizem que foi no Via Catarina. Rapaz, não sei eu, Ricardo. Olha, fica arrepiado. É uma santa. E é um trabalho de santa mesmo. Porque deliberou o doblegas para duas pessoas que trabalham porque se querem sentar para fazer uma refeição rápida. Quantas vezes estás no centro do Porto em trabalho, tens uma reunião, queres ir comer qualquer coisa rápida? Dizes, vou ali ao Via Catarina, vou ali ao shopping, como é qualquer coisa? Está tudo cheio de uma onda grisalha. E tu dizes assim, quem madeira-te num lugar? Rezas a quem? Ou rezas a Santa Filomena. E ela, de repente, faz-te desaparecer aquele gajo que está lá com o computador a trabalhar. Que há pessoas que trabalham em praças alimentares de shopping. Isso não é trabalho, trabalho. Eu já vi entrevistas de emprego nas praças alimentares do shopping. Isso é para o WorldCoin. Isso não é mesmo uma cena à sério. Jesus. Nenhuma empresa à sério, e fica já também o aviso para os nossos ouvintes, nenhuma empresa à sério te entrevista numa praça alimentar de shopping. A não ser que ela seja na praça alimentar do shopping. E mesmo essas entrevistas na cozinha. Estás a ver atrás. Não diz, vamos ali até à zona perto do McDonald's. Não faz sentido. Ó Ricardo, eu tenho mais uma santa. Também por acaso uma santa também. Oh. Que é Santa Odete. Santa, olha, eu gosto do nome. Santa Odete. Ó Ricardo, que é a santa padroeira das funcionárias de circuitaria. Muito fixe. Ricardo, e o milagre confirmado dela. Mais uma vez, uma cena que só está ao alcance de forças sobrenaturais. Que ela punha sempre os gramas certos de fiambre que as pessoas pediam. Nunca dizia, tem um bocado a mais, pode ir assim. Tu pedias 300 e ela, 300? 300. Pá, é um poder mágico. Como é que ela fazia isso? É santa. É santa. Tinha Deus por trás. Tinha Deus por trás. Uma frase um bocado, pode ser problemática. Mas, olha, gosto muito da representação. Porque ela está a pôr numa balança da justiça carne. Exatamente. É muito engraçada. Gosto mesmo. Gosto muito disso. Pá, a minha próxima proposta de santa também é a ver com comida. Mas é diferente. Ok. Que é a santa Healthy by Rita. Que é conhecida por ser a primeira santa a canonizar-se com o nickname de Instagram. Não com o seu nome de cédula, pessoal. Ok, ok, ok. Tens ali uma representação dela, graficamente. É muito interessante. Porque ela é a santa padroeira das influências de vida saudável. Oh, bem. Healthy lifestyle, percebes? Bem preciso. E, aliás, nota-se isso logo. Porque ela está de leggings. É a primeira santa que eu vejo até hoje de leggings. Ah, sim, sim. Foi a primeira, é verdade. Ela está com um grande abacate nos mãos. É um grande abacate. É um grande abacate mesmo. E atenção. Aquela aura que estás a ver ali atrás, não é a aura de santa. É o reflexo da ring light. Porque ela é influencer. Às vezes as pessoas confundem um bocado, mas é a representação, mas é o reflexo. Os primeiros influencers foram os santos também. É importante ser isso. Mas o milagre dela também é muito interessante. Porque ela apareceu em cima de um abacateiro a três adolescentes com problemas de autoestima. E ela deu-lhes uma receita para um mousse de chocolate fit e um código de desconto no celeiro. Espero que tenha sido um bom desconto. Foi. Na altura ficou conhecido como o milagre de Alpiarça. Foi o que foi em Alpiarça. Só que há pessoas que dizem que... Há sempre os negacionistas. Dizem que isto é tudo uma fonte chave e que ela não apareceu àqueles três jovens adolescentes. Que não foi uma aparição, que foi só um story. É pá. Sabes que há sempre isto na igreja. Também há as pessoas que dizem que o milagre de Fatman não existiu. Quer dizer, o de Alpiarça também não. É para o amor de Deus. Não, o Ricardo, pronto. Mas é gato. É uma santa muito gata. É uma santa muito gata. O Ricardo, o meu último santo é o São Desidério. São Desidério. Está triste o São Desidério. Está triste. Porquê? Porque é o santo padroeiro dos criadores de passarada. Sabes aquelas pessoas que criam passarada, Ricardo? Sei, pá. Pongos. Os colombófilos. Mas não fica tão bem santo padroeiro dos colombófilos. Por isso eu pus criadores de passarada. É só dizer-te uma coisa. Que existe o santo padroeiro dos colombófilos. E eu sei disto porque há um filme que retrata isso. Ok. Este é o santo padroeiro dos criadores de passarada. Ó Ricardo, e o milagre confirmado dele é que quando os passos dele fecavam no carro, o carro fecava mais limpo. Há quem diga que ele misturava detergente na ração dos passos, mas a igreja nega. Mas tipo, não ficava com aquela crosta. Ficava mais, lavava o carro. Sim. É um milagre. É mesmo um milagre. É tipo a transformação do cocó. E do pão em rosas. Do pão em rosas, mas do cocó em detergente automóvel. Isso deve ser o grande opositor do santo padroeiro das lavagens automáticas. Sim, sim. Não deve custar o mesmo não. Há rivalidades no santo. Então não há. Mas tipo, imagina, cagam-te no carro e tu, é pá, eu vou a um casamento, pá. E quem me dera o coção desidério, fizesse aqui o milagre. E de repente vem três ou quatro pombas brancas. Tu cagam e o teu carro fica empurrado. A brilhar. Foi incrível. Isso é espetacular. Eu também escolhi para a última proposta de santo, da minha parte, uma profissão. Mas é uma profissão que é ao contrário das outras, que são muito específicas. Eu trago o Som Zé, que é, ó Fábio, o santo padroeiro dos biscateiros. Porque, pá, imagina, qual é a especialidade do Som Zé? O Som Zé, ó Fábio, ele não é picheleiro, não é canalizador. Ele é tudo. É o que tu precisares, ó Fábio. É o que tu precisares. E é uma imagem muito imponente. É muito imponente. É muito imponente. Não se sabe é se ele estava mesmo a ser retratado ou se estava mesmo a arranjar alguma coisa na igreja que fizeram isto. Ó Fábio, o milagre dele é que ele foi contratado para um serviço e disse, passa aí no segundo às onze. E passou, ó Fábio. Foi um biscateiro. Chegou a horas e foi. Inacreditável. É pá, para um biscateiro. Foi um biscateiro e isso é inacreditável. E tu, às vezes, tipo, estraga-se alguma coisa em tua casa. E tu, pá, precisava disto. Precisava de alguém que me arranjasse isso. Nem é que ela se arranjasse sozinha. Precisava de alguém que é tão difícil arranjar alguém para esses pequenos serviços agora, vou rezar ao São Zé. E aparece-te alguém que te cumpre o serviço. Olha, Ricardo, obrigado pelas suas sugestões. Foram as nossas ideias passantes. Foram as nossas ideias passantes. O episódio do Spotify no YouTube acaba agora e continuamos no Patreon. Obrigado, pessoal. E rezem aos santos padroeiros dos youtubers. São número. São rico fazer-se. São rico fazer-se. São rico fazer-se. São rico fazer-se. São rico. Legendas por TIAGO ANDERSON